Shalom, shalom, nossa meditação da manhã, que é isso? Uma mão, é isso aí, uma mão e os seus dedos. Vamos meditar isso? Vamos usar como referência uma passagem onde o apóstolo Paulo diz que Jesus constituiu na igreja algumas funções, alguns ministérios e está escrito, e a uns deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ok? Apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Vamos fazer aqui uma analogia rapidinho. Nós sabemos que com os dedos da nossa mão nós podemos fazer alguns sinais, né? Temos alguns significados, dependendo do movimento que nós fazemos com a nossa mão, com os nossos dedos, isso vai gerar alguns sinais, algumas informações. Por exemplo, se você pega o dedo polegar e aponta ele, tem um significado positivo, correto? Se você aponta o dedo polegar para uma pessoa, ela vai se sentir aprovada. Ou também, você pode fazer assim. Vamos supor que a pessoa faça alguma ação, ela faça alguma coisa e quer saber a sua opinião. O que você acha disso que eu fiz? Se a pessoa fizer assim, você vai reconhecer que a pessoa aprovou, né? Aquilo que foi feito. Agora, se a pessoa fizer assim, não está muito bom não, dá para melhorar ou então quebra e faz de novo. Então, nós vemos aqui um simples sinal com o polegar, pode trazer grandes informações. Talvez você já viu naqueles filmes dos gladiadores, né? Quando os gladiadores estão lutando e chega um ponto onde um tem a oportunidade de matar o outro ou deixá-lo com vida. Então, esse gladiador olha para o imperador e o imperador vai dar um sinal, porque o gladiador está esperando. E agora, o que eu faço? Quando ele olha para o imperador, o imperador pode fazer assim, ou seja, deixa ele viver, deixa ele, libera, não mata. Ou seja, um sinal positivo. E se o imperador fizer assim? Então, automaticamente o gladiador vai matar, vai executar o seu adversário. Então, nós vemos um sinal positivo para os apóstolos, ok? Vamos ver também com o nosso dedo indicador. O próprio nome já diz, né? Indicador, ele indica. E nós vamos fazer uma análise dele baseada no ministério profético, ok? Nós vemos que o apóstolo é o mais forte, é o mais gordo, é o pequenininho, mas o bicho é forte, né? O polegar é o que tem mais força nos nossos dedos. E o indicador, ele vai indicar, ele vai mostrar. E isso, nós podemos também fazer uma analogia com o papel do profeta, que é apontar o erro ou o caminho a se seguir, né? Num momento de dúvida, o que fazer, para onde seguir, você precisa de uma indicação. Então, quando você precisar de uma indicação, ninguém melhor do que o profeta. Vamos fazer uma analogia para a igreja, tá bom? Então, quando a igreja precisar tomar decisões, se ela quiser saber se aquela decisão está correta, aprovada ou reprovada, recorra aos apóstolos. Quando a igreja precisar de uma direção para fazer com certeza, para tomar o caminho certo, né? Para não tomar o caminho errado. Para que os apóstolos não venham reprovar. Se você tiver em dúvida, antes de fazer, consulte os profetas. Foi para isso que Deus estabeleceu os apóstolos, para mostrarem se está certo ou errado. O profeta, para indicar, se você deve ir para lá ou para cá, ou para cima ou para baixo, a direção, ele vai apontar o que está errado e o que está certo, tá? Então, essa é a importância do profeta na igreja. Por isso que Salomão diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. Exatamente porque o profeta, ele vai dar o direcionamento. Nós temos ali o evangelista, está bem no dedo médio. O interessante é que o dedo médio, ele é o maior de todos, ó. Na expansão, ele é o que vai mais longe. Então, esse é o ministério do evangelista. É aquele que cresce mesmo. A pessoa que tem a chamada de evangelista é sinônimo de crescimento. Ele quer ver a obra expandir. E essa é uma chamada que Deus colocou no seu coração. E o evangelista é aquele que vai ganhar muitas almas para o reino de Deus. Então, isso é algo que Deus colocou. Não que isso é a função dele. Isso é algo que vai brotar nele e vai acontecer naturalmente, tá? Por isso que não adianta você ver um evangelista nativo fazendo aquela grande obra e falar, não, eu também quero ser evangelista. Não é assim que funciona, não, na obra de Deus. Não é, eu quero ser evangelista, não. Deus vai colocar a unção do evangelista e a coisa vai simplesmente acontecer, ok? Por isso que muitas vezes a igreja toma algumas decisões erradas, que ela quer colocar os dedos. De repente, Deus deu uma chamada de polegar e a pessoa quer estar no papel de pastor. De repente, a pessoa tem uma chamada de profeta e ela quer fazer o papel do apóstolo. Não, calma, calma, não é desse, não. Porque é tudo organizado. Quando Jesus, ele organizou, ele tinha a intenção de crescimento, amadurecimento, né? Depois do evangelismo, nós temos os pastores. Pastor aqui, você vê essa aqui, a mão esquerda. Bom, se você olhar na mão esquerda, vai ter um diferencial que ele é usado para algo específico. Nós vemos isso no casamento. Quando as pessoas se casam, elas colocam a aliança. Se eu colocar, vou me casar e colocar a aliança no polegar. Está correto? Errado. Se eu colocar no indicador. Se eu colocar a minha aliança no dedo médio. E se eu colocar a minha aliança no dedo mínimo? Não. A aliança, ela tem o local exato, que é o dedo anelar, anular, né? Pode anular ou anelar. Então, esse é o dedo do pastor. O que significa isso? O pastor é aquele que tem um compromisso com a igreja. Não que os outros não tenham. Mas o pastor, a chamada dele mesmo é apegar à igreja. Enquanto o evangelista está preocupado em ganhar almas, o pastor está preocupado em manter aquela alma na presença de Deus. Por isso, é um risco aqui muito grande quando a pessoa tem uma chamada de evangelista e ela é colocada no papel de pastor. O evangelista, ele é ativo, ele é pessoa super ativa, né? Aquela que vai, faz, faz, faz. E é um risco muito grande que o mesmo potencial que ele tem para expandir, ele também tem para destruir. Ou seja, ao mesmo tempo que ele pode ganhar uma alma, ele, naquela intenção de ganhar outras almas, ele vai acabar ferindo aquelas que ele mesmo já ganhou. Então, infelizmente, acontece muito isso. Por isso que você vê muitas vezes pessoas que ganham almas, mas com a mesma facilidade que ela tem para ganhar almas, ela também tem facilidade para deixar para lá e para desprezar e para perder. É onde entra o papel do pastor. E você vai ver o interessante no caso de pastores, tem pastores que não ganham almas, tá? Eles não conseguem ganhar almas, só que aquelas almas que são colocadas em suas mãos, ele tem um cuidado muito especial, porque essa é a chamada do pastor, tá? O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele, talvez, ele não tenha aquele ímpeto do evangelista de ir atrás de almas, mas ele tem uma capacidade tremenda para cuidar. E, quando ele está cuidando, se ele percebe a falta de uma, que é a ovelha já, ele larga tudo e vai lá e busca uma, porque ele é pastor. Então, essa é a chamada dele. Coisa que o evangelista não faria. O evangelista, se ele vê ovelhas feridas, ele está preocupado com aquelas ovelhas que ainda não fazem parte do rebanho. Ele quer alcançar outras ovelhas. Fala, ah, você se vira aí. E isso é coisa muito comum de acontecer nas igrejas. Por que muitas vezes as pessoas ganham almas, você vê a igreja encher e depois você vê ela esvaziar? Porque aquela pessoa que ganhou as almas, ela tem a chamada, sim, de evangelista. E, quando é colocada como pastor, é onde vai acontecer os problemas. Ok? Então, nós vemos aí apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, as que têm compromisso com a igreja, na organização da igreja, na preocupação, tudo. E, depois, vem o menorzinho, que está ali escondidinho. E, não menos importante, eu estou aqui mexendo o meu dedinho aqui, tentando mexer o de lado do desenho. Não vou conseguir, né? Ali, pequenininho. O nome dele já disse tudo. Dedo mínimo, né? Só que, porque ele é o dedo mínimo, já que ele não tem tanta importância assim na mão? Não, porque mestres, quem são os mestres? O mestre é aquele que, essa eu aprendi com o pastor Manente, o mestre é aquele que esmiúça, ele tem a capacidade de pegar uma situação e separar cada pontinho até chegar a uma solução. O mestre é aquele que tem a habilidade de pegar as escrituras e ele esmiúçar. Você pode apresentar qualquer parte da Bíblia, das escrituras, e ele tem esse dom que ele tem a desmiúçar, parte por parte, cada situação, cada história, cada personagem, tá? Então, o evangelista, a mente dele é tão expandida que ele vê a Bíblia de uma forma generalizada. E ele usa qualquer parte da Bíblia para evangelizar, para fazer isso. E ele tem pouco conhecimento bíblico. Interessante isso, né? Já o mestre, ele é diferente. O mestre, ele aparece pouco, ele é mais oculto, mas é menorzinho, é um ministério menor. Só que quando você coloca a escritura na sua mão, você vai ver que ele vai esmiúçar e ele vai conhecer parte por parte da Bíblia, tá? Talvez seja pelo fato do evangelista lidar com grandes espaços, com um grande número de pessoas, então ele tem mais essa habilidade de aparecer. Por isso, o ministério é o maior, tá? O ministério evangelístico, ele é o maior. É o que aparece mais. E, enquanto que o mestre, geralmente o mestre, ele foi adquirindo aquilo com o tempo, e geralmente sozinho, ele está lendo sozinho, ele está orando sozinho, ele está buscando sozinho, refletindo sozinho. Ou seja, ele passou a maior parte do seu tempo sozinho. Deus foi preparando ele, e aquilo ele foi acumulando informações, e ele se tornou um mestre. Só que o fato dele ter um grande conhecimento, mas ele traz essa característica de estar sempre sozinho, isolado, tá bom? Agora vamos ver um detalhe interessante, são as associações, as movimentações, né? O apóstolo, ele consegue se movimentar sozinho? Se movimenta, tem liberdade. Aqui, vamos fazer um teste aqui na sua mão. Coloca a sua mão aí. O apóstolo, ele pode, independente dos outros, ele pode se mover, se levantar, ir para lá, para cá, fazer os seus sinais, independente dos outros. Se os outros forem ou não, o apóstolo está ali. Quanto mais sozinho, mais ele tem seu poder de decisão. Ok? Vamos lá para o profeta. E o profeta? O que significa? Ele pode se movimentar sozinho, independente dos outros? Sim, sozinho aqui, ó. A mão fechada, o profeta, sozinho, ele está apontando. Então, ele tem condições de apontar sozinho. E se eu fizer uma união do profeta, a palavra do profeta, a ação do profeta, e juntar com o apóstolo? Você vai ver que ficou mais forte. Além dele estar apontando o erro, apontando o certo, apontando o errado, ele tem o apoio do apóstolo apontando para cima. Ou seja, ele está fazendo uma ligação entre a terra e o céu. Então, apóstolos e profetas, procurem sempre andar juntos, tá bom? Por quê? Porque o profeta tem a autoridade e o apóstolo vai reforçar a autoridade do profeta, tá bom? Então, ande sempre junto aí, apóstolo e profeta. Próximo depois do profeta é o evangelista. Faça assim com a sua mão. E o evangelista, ele pode se mover sozinho, mas pelo amor de Deus, não faça isso, evangelista. Evangelista, não se manifeste sozinho, tá? Porque é um sinal muito feio. Você só imagina, se você se levantar só evangelista, quem é evangelista aí? Ele pode se mover sozinho? Pode sim, mas não faça isso, porque se você mover sozinho, você vai causar um escândalo na obra de Deus. Talvez seja isso porque nós vemos que os maiores escândalos da obra de Deus vieram dos grandes evangelistas, os maiores avivalistas da obra de Deus geralmente eram evangelistas. E é exatamente eles que deram os grandes escândalos. Por quê? Porque eles se mantiveram sozinhos. Então, o que fazer? Não fazer? Então, a obra? Não, você pode fazer a obra, mas tenha sempre o apoio da igreja. Evangelista, trabalhe sempre com a igreja. Veja bem a diferença. Imagina aqui, imagina se o evangelista se levantar sozinho. Isso vai causar escândalo. Agora, se o evangelista estiver ali cercado pela igreja, ele vai ter a provação do apóstolo. Ele vai ter ali a segurança do profeta. O profeta vai estar orientando ele. Vai ter o pastor ali do seu lado, porque o pastor está bem pertinho. Tá, evangelista? Evangelista, você quer ser bem sucedido no seu ministério? Tenha sempre ao seu lado um profeta e tenha sempre ao seu lado um pastor. E você vai ver como Deus vai fazer coisa tremenda na sua vida. E o pastor não vai sozinho, não. O pastor vai levar o mestre do lado dele. Ok? Aí, seu ministério vai ser apostolicamente aprovado. Depois, nós temos o pastor. O pastor também nós temos na movimentação do pastor. Algo interessante. O pastor pode se movimentar sozinho? Vamos ver. Vamos tentar movimentar o pastor. Levanta, pastor. Pastor, toma cuidado, porque se o pastor se levantar sozinho, pode caracterizar o movimento do evangelista. E não vai ser muito bom, não. Não vai ser pastor que se mete a evangelista. Pode causar escândalo. Pode trazer um mal-entendido na obra. O que fazer, então? Faça o seguinte. A hora de se levantar, coloque o mestre do seu lado. O mestre vai levantar do seu lado e não vai ter problema algum. Ou faça melhor ainda. Leve o mestre e leve o evangelista. Então, pastor, tenha sempre do seu lado um evangelista para ganhar almas, para expandir o reino. Mas não deixe o evangelista pisar nas ovelhas, tá? Que ele vai ganhar. Porque ele vai ganhar tanta ovelha que ele vai acabar correndo risco de pisar nelas. Então, pastor, esteja do lado para ajudar o evangelista. E nunca se afaste do mestre aí, tá bom, pastor? Quer ver? Se você levantar sozinho, pode ver se você movimentar ao lado do mestre, você vai ter mais liberdade, ok? Aí o evangelista também fica livre para fazer a grande obra dele. E você, mestre também, não é pelo fato de você ser pequenininho ou menor aí, você tem um papel muito importante. Então, esteja atento. Qual é o seu chamado? Apostólico? É aquele de ir, tem uma visão bem ampla de ser enviado. Apostólico significa o enviado, né? Aquele que foi enviado tem um chamado específico para abrir uma obra e aquela obra resultar, ter grandes resultados. Se o seu chamado é profeta, então esteja atento à sua função, ok? Porque o apóstolo Paulo disse que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tá bom? Para o desempenho da igreja. Então, o desempenho da igreja, as obras, as ações da igreja têm que ser baseadas nesses cinco ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tá bom? Fica aí essa dica. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.